Ministro, a gente falou aqui muito sobre gasto, teto de gasto, mas do lado da receita, da tributação, também dá para fazer muita besteira fiscal. A gente está vendo aí o que está acontecendo na Inglaterra desde sexta-feira, que cortou impostos, anunciou um plano para cortar impostos. A gente pode ter também populismo no lado do imposto, o que aconteceu recentemente aqui no Brasil, vários cortes de impostos num ambiente ainda que a gente não tem superávit nesse ano, episódico, no ano que vem já vai ter déficit de novo, a dívida ainda está crescente. Não tem que ter uma regra também para disciplinar esse tipo de corte de imposto populista? Algum tipo de regra que garanta que a gente tenha, de fato, uma queda da dívida pública? Olha, aí não precisa necessariamente ter uma regra constitucional, porque a decisão é centralizada. Então, é uma decisão na área hoje do Ministério da Economia e ali da Secretaria da Receita Federal. Evidentemente que tudo passa pelo Congresso, sanção do presidente da época, qualquer coisa, evidentemente. mas é algo que, se existem movimentos populistas, você pode fazer isso mesmo com emenda condicional. Quantas emendas condicionais? Não teve uma PEC aí que foi aprovada em uma semana? Então, não é isso que resolve o problema. Quer dizer, o que você precisa é ter responsabilidade fiscal, um governo que tenha, de fato, responsabilidade fiscal. que, no caso da Receita, de novo, é mais simples. O problema da despesa é que ela tem inúmeras, inúmeros agentes. Cada ministério tem um centro de despesa, legislativo, judiciário, etc. Então, por isso que a solução, do meu ponto de vista na época, foi para o teto aqui, porque coloca aqui todo mundo debaixo de um certo limite. E aí, vamos fazer essa definição de prioridades aí, tendo o limite do teto.